Veio de lá de baixo, veio de lá de Anísio Santiago. Anísio Santiago é uma pessoa que todos os moradores, os filhos de Salinas, de pequeno a grande, veio falar nele. E ele é do nome, ele subiu, subiu ele com a cidade, os dois, subiu junto, sem manifestar poderes, sem nada, na simplicidade dele. Uma credibilidade fenomenal. Ele foi uma pessoa, ele nasceu, viveu e morreu simples. Ele não dava nada por ele, mas é uma pessoa do crânio muito bom, porque eu te garanto que o que ele fez dentro de 70 anos, não é qualquer, não vai pintar o Anísio Santiago para fazer não. E por isso eu me sinto muito orgulhoso de ser filho dele e de estar dirigindo a empresa dele. E que graças a Deus ela nunca caiu e está só subindo. Enquanto eu estiver na direção, com a fé em Deus, ela vai continuar com esse nome, com esse valor que ela tem. Que para mim o valor do nome dele vale muito mais que tudo que ele deixou para nós. para mim, com certeza, o nome dele para mim é honrado e eu vou te falar. E você continua o legado dele. Sim. 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 Sim.